Música E agora a gente está caminhando lá para o local da largada, super estranho, o ônibus parou longe, mas o povo sabe, eu estou seguindo o povo, vamos ver se é isso mesmo, né? Então até daqui a pouco... Olá! Agora já clareou, graças a Deus, não está mais aquela coisa escura, sombria, misteriosa e tal. Então, já estou aqui na largada aguardando o momento, são 6h14 ainda, ainda tem 46 minutos, é dividido por raios, vocês viram de acordo com as cores, a minha cor é azul, então se a minha cor é azul, olha de onde eu vou largar. Olha lá em cima, está vendo o negocinho azul lá em cima? Então, vou ter que subir uma montanha para poder largar, mas vai ser legal, a gente vai estar juntos e vai ser ótimo. Então é isso, super beijo e até mais tarde! Voltei para mostrar a ponte que a gente vai passar daqui a pouco, olha que legal, a ponte sobre o Rio São Lourenço, a gente estudou isso na escola, né? Lembro disso em geografia, que é o Rio São Lourenço que liga o Oceano Atlântico até os Grandes Lagos. Eu achei isso fantástico, quando eu passei aqui, vi o Rio São Lourenço e falei, gente do céu, eu estudei isso na escola, como assim? Então é isso, esse rio tem 1197 km de extensão, fui buscar as informações para vocês, está vendo? Carolina também é cultura. E aí, é isso, ele tem 1197 km de extensão, liga lá o Oceano Atlântico aos Grandes Lagos e a gente vai passar por aquela ponte daqui a pouquinho. E ainda está tocando uma música que eu adoro do Brian Adams, olha que fantástico, gente! Música antiga, vocês não devem conhecer, mas tá beleza, é isso então. Olha que fantástico! Então é isso, até daqui a pouco! Está chegando a nossa hora, olha que fantástico! Eu sempre fico feliz, é muito bom, é muito bom! Música 30 segundos para a gente partir, olha que fantástico! Música 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 Foi, até daqui a pouco a gente vai pelo caminho conversando Beijo O que eu achei diferente aqui É que a contagem é regressiva Então, ó O primeiro quilômetro eles marcam o 20 Maneiro, né? Diferente E olha as casinhas bonitinhas É isso Beijo Agora a gente vai entrar na ponte Pra atravessar o rio São Lourenço Muito legal Ó, nem dá pra ver direito o rio Por causa da grade, mas tá beleza Olha aí E é isso, a gente já tá no quilômetro 6500 E daqui a pouco a gente tá chegando É lá do outro lado Lá embaixo Super beijo Que pena A ponte acabou Infelizmente, porque ela é muito bonita E eu adorei passar nessa ponte Dá um look Maneiro, né? Então é isso Daqui a pouco a gente vai voltar Olha que legal No meio do caminho havia uma banda Cantando aquela música maneirinha Tocando, né? Aquela música muito maneira Acordei É bom porque fica super motivante Olha a ponte aí de novo A gente deu a volta E agora vai passar embaixo dela Show, né? Então é isso Beijo e até daqui a pouco Sem forças pra falar O vento tá vindo contra Tá pesado agora pra caramba Então eu vou ficar em momento silencioso Curtindo o final da música Beijo 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 E ali vai ter esguichinho Vamos refrescar Ainda bem que o tempo tá assim Porque se tivesse um sol Eu acho que ia ser muito pior Vamos refrescar ali Vem comigo Vocês vão também E o amigo feliz, ó Ele vem habitando O tempo todo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá agora Foi fantástico Bom pra refrescar um pouco Beijo Acho que esse foi o último posto de hidratação A gente tá bom A gente tá com A gente tá com 18,900 Tô andando um pouco Tô andando um pouco Faltar pouco Ai, 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 ai Então é isso Já tá mais ou menos urbano aqui e tal E daqui a pouco a gente tá com o final E daqui a pouco a gente chega lá Beijo E lá vamos nós Pra mais uma chegada Não estou vendo minha tia Tchau Tchau 2 horas e 13, foi ótimo! Preciso mostrar uma coisa fantástica para vocês, olha isso aqui, peraí, deu algum piti aqui, pronto, olha que legal a medalha, ela brilha, cara, isso é muito legal, eu nunca tinha visto uma parada brilhante assim. É isso então, além de linda ainda é brilhante, adorei, então é isso gente, agora eu já estou mais calma, já bebi água, vou procurar minha tia e depois eu volto, aliás não volto mais, eu já encerrei a minha participação das corridas aqui no Canadá dessa vez, então agora só no Brasil, então é isso, super beijo e até a próxima!